Um agente ficou ferido e dois homens foram detidos após uma operação policial para travar uma festa ilegal com mais de 200 pessoas na Cova da Moura, na Amadora. A Polícia de Segurança Pública voltou a ser recebida com tiros, pedras e garrafas quando tentava dispersar um ajuntamento com mais de 200 pessoas no bairro Cova da Moura. Ao início da noite de domingo, a esquadra da PSP de Adamaia recebeu várias denúncias de que estava a decorrer uma festa ilegal regada a álcool e que reunia dezenas de jovens entre os 15 e 20 anos. De acordo com a polícia, durante a intervenção, os agentes foram atacados com disparos de arma de fogo e pedras, situação que obrigou o corpo de intervenção e a equipa de prevenção e reação rápida a serem chamados para o local. Um dos agentes ficou ferido depois de sofrer um corte numa das mãos ao ser apedrejado. O suspeito já foi detido, tal como outro indivíduo que estava na posse de pedras. Esta segunda-feira deverão ser presentes a tribunal. A polícia acredita que, nas próximas horas, vai ser possível identificar mais elementos envolvidos nos desacatos contra a PSP. A polícia acredita que, nas próximas horas, vai ser possível identificar mais elementos envolvidos nos desacatos contra a PSP.